Resumo da novela, Nazaré, segunda temporada, capítulo 9. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nazaré, segunda temporada, episódio 9. Duarte prepara um jantar romântico a Nazaré e pede desculpa. Nazaré já está no veterinário com Gaspar, que está visivelmente agitado. Nazaré tenta acalmar o cão enquanto espreita pela porta para ver se Duarte chega. Rui, que acabou de terminar uma consulta, vem de dentro e fica surpreso ao vê-la ali. Nazaré também não sabia que Rui trabalhava na clínica e comenta que Duarte vai querer outro veterinário. Enquanto falam, Gaspar assusta-se com um gato que está na sala de espera e foge. Joaquim vai ao hotel, ao encontro de Natália, e entrega-lhe um queijo como desculpa para meter conversa. Diz-lhe que já sabe, o que se passou com Duarte e Natália, chorosa, confessa que sempre soube, que esta reaproximação seria difícil, mas que nunca pensou, que o Duarte reagisse com tanta indiferença. Joaquim deixa-lhe o seu contato, e diz que pode ligar-lhe sempre que quiser desabafar. Duarte vai ao mercado fazer compras, para preparar o jantar para Nazaré. Joaquim cruza-se com ele, e Duarte acaba por lhe pedir desculpa pois sabe que não tem sido, nem o melhor marido, nem o melhor genro. Joaquim aceita as desculpas, e diz-lhe que não quer favores, apenas que Duarte seja justo. Na cozinha da quinta, Matilde e Olívia ajudam Duarte com os preparativos do jantar romântico para Nazaré, enquanto Bernardo está aliado nos seus pensamentos. Duarte está visivelmente nervoso, e a fazer de tudo, para garantir que as coisas estão prontas a tempo. Entretanto, no meio da conversa, Matilde diz uma frase que faz despertar Bernardo, como por milagre, e este sai a correr, sem que ninguém chegue a perceber porquê. Rui e Nazaré estão na geliré e Nazaré, mostra-se preocupada pelo desaparecimento de Gaspar, comentando que não sabe como vai dizer a Duarte, que deixou escapar o cão. Rui começa a criticar Duarte e Nazaré defende-o, com unhas e dentes, e Rui só lhe diz que gostava que alguém, um dia, falasse dele da forma, que ela fala de Duarte. Nazaré afasta-se e decide ir para casa ainda, que Rui lhe diga, que quer assumir as culpas pelo desaparecimento de Gaspar. Nazaré chega a casa e todos se preparam para receber. Gritam surpresa e Duarte, inicia um discurso emotivo, em que pede desculpa pelos seus comportamentos recentes, e diz que se vai esforçar por ser o marido que Nazaré merece. Nazaré, visivelmente constrangida, interrompe o momento e confessa a Duarte que perdeu Gaspar. Duarte diz a Nazaré, que não sabia de consulta nenhuma no veterinário, enquanto Matilde e Olívia lhe dizem, que tinham estado a comentar isso ainda há pouco. Duarte fica confuso e diz não se lembrar de nada disso. Tenta conter a sua irritação quando percebe, que Nazaré e Rui, estiveram à procura do cão juntos, mas, deixa passar o assunto, e segue para ir à procura de Gaspar. Duarte e Nazaré estão sentados à mesa, no balcão vemos panfletos com uma fotografia de Gaspar, e o valor da recompensa. Nazaré mal come e Duarte, tentando animá-la, diz que lhe vai contar um segredo, que não foi ele que fez a caldeirada, mas sim Matilde. Nazaré força um sorriso e pede-lhe desculpa, uma vez mais, por ter perdido Gaspar. Duarte diz que o cão tem chip, e que vão encontrá-lo, e pede-lhe desculpa pelas atitudes que tem tido recentemente. Diz que, ultimamente, tem tido atitudes que lhe são estranhas, e que não consegue perceber o que se passa. Nazaré pede-lhe que procure ajuda, seja dela, seja de um profissional. Olham-se e dizem que se amam.